antes de começar nosso vídeo aí eu peço que vocês aí se inscreva no nosso canal se você ainda não inscrito aí e se você é inscrito também depois que você escreveu aqui o clique nessa ferramentinha aqui ó receber todas as notificações quando um vídeo novo for lançado clique em salvar isso aí ajuda muito canal aí é uma nova regra do do youtube e que a gente precisa passar e senão o nosso canal não vai pra frente então se você gosta do nosso canal e quer receber os vídeos em primeira mão faça isso aí que ajuda demais demais o nosso canal beleza e aí galera beleza que ocorre mais uma vez e bem-vindo tudo xbox news de hoje conteúdos grátis aí avatares e skin para minecraft estão gratuito na live e o link está na descrição do vídeo samsung gear vr receberá suporte para o controle do xbox uma em breve tudo se especula para que o viar seja compatível com xbox e pc atualizações para os chefes de minecraft estão chegando em outubro previsto para dia 18 de outubro vários jogos estavam pronto para o cross plataforma entre xbox e playstation não estão acontecendo muitos estão reclamando aí no twitter dos desenvolvedores aí que a sony está barrando o cross plataforma não se sabe ainda ao certo se a sony está fazendo isso por causa da live versus psn ou se a sony tem medo de alguma coisa com a psn novo crime player aí divulgado na egx 2016 just cause 2 o vídeo completo está na descrição do vídeo resident evil 7 já está em pré-venda no site da xbox custando valor de 230 reais com data de lançamento para dia 24 do 1 de 2017 os novos jogos da live gold já foram revelado como vocês podem ver na foto aí do vídeo esses são os jogos que estarão na live gold do mês de outubro Call of Duty Infinity War acaba de ser produzido finalmente ele foi oficialmente informado pelo twitter e o jogo será lançado dia 4 do 11 novo vídeo aí já está disponível aí graças a egx 2016 o vídeo completo na descrição do vídeo e pra gente encerrar uma bomba aí bem grande uma das lojas nos estados unidos aí colocou escorpom em pré-venda custando a bagaterra de 999 dólares convertendo em reais sem impostos chegando a 3 mil 242 reais com valor cotado hoje a 3 e 24 na data do vídeo então galera se o escorpom vir realmente a esse preço vai ser muito caro aqui no brasil pode esperar então fica ligado aí que mais notícias em breve aqui no tudo xbox aqui é o cojão dando aqui forte abraço tchau fui tchau